Fala galerinha, ó, um ano e seis meses aqui, só alegria, mas a gente veio falar uma coisinha com vocês, cara Que é muito chato, pra caralho Tem gente, vocês conhecem a gente, pô, a gente é super bacana, super respeitoso com todo mundo Mas esse mundo que a gente tá é nojento e principalmente esse meio nosso, né E assim, tem muita gente cara de pau e sem caráter Tem gente que interpreta o mais forte que o mundo E tá achando o que, irmão? Respeita o relacionamento alheio, cara Você não é melhor do que ninguém Se enxerga, seu sem caráter E assim, só pra vocês entenderem, galera Tipo assim, é coisa de ficarem mandando DM, respondendo coisas Tipo, enfim, falta de respeito bizarro, assim, sabe? Sem caráter E o que é teu, irmão, tá guardado O cara lá de cima não erra jamais Cuida, gente, valeu Uau O cara lá de cima não erra jamais O cara lá de cima não erra jamais